Vai fazer o concurso da PPMG e tá sofrendo com o conjunto? Então vem comigo pra gente quebrar tudo. Eu sou o Renato e vamos ver aqui conjuntos na PPMG na Banca Selecom. Vamos ver como eles gostam de cobrar. Essa é a parte 1 dessas aulas, vão ser duas aulas pra você quebrar tudo. Então vem comigo até o final que no caminho eu te conto. Agora olha só, vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? Só baixa o material da aula que tá aqui na descrição pra você acompanhar. Agora vamos lá. O que é a teoria dos conjuntos, pessoal? A teoria dos conjuntos é a parte da matemática que estuda as propriedades dos conjuntos, relações entre eles, relações entre os elementos e o próprio conjunto, tá? Mas assim, nessa aula a gente vai focar nos problemas de conjuntos, aquele jeitinho que você precisa saber pra resolver as questões, tá? E assim, essa é a teoria. Mas aqui no método MPP a gente vai direto, ó. Te dá a teoria necessária e vamos aplicar e aprender, porque matemática tu só vai aprender assim. Quantas vezes você ficou vendo teoria, 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 na hora de fazer exercício não tinha nenhum e tu ficou perdido, não é verdade? Agora, a grande pergunta do aluno é, Como identificar que um problema é de conjuntos? Galera, um problema de conjunto, todo problema de conjuntos, sempre terá interseção. Então, como é que eu identifico um problema de conjuntos? Porque ele sempre tem interseção. Renato, o que é interseção? Gente, interseção é o que tem em comum nos conjuntos, tá? Interseção é o que tem em comum nos conjuntos, beleza? Isso que é interseção, o que tem em comum nos conjuntos. Isso que é interseção, tá legal? Agora vamos lá, vamos para a prática, não tem jeito. Vem comigo, ó. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o que nós chamamos de método 250. Mas, Renato, que negócio é esse de método 250? Galera, o método MPP, que é o nosso método de ensino, método matemático para passar, nós o dividimos em três técnicas, que são a primeira técnica, o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar e resolver as questões. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler, você já identifica o que o programa está pedindo e o que deve ser usado. Por isso que é método dos 50, você já tem 50% no mínimo aí. Então vamos lá, é sublinhar para interpretar, vem. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 200 liam o jornal A, 250 liam o jornal B e 50 liam os dois jornais. E 210 não liam nenhum dos dois. Beleza? Quantas pessoas foram consultadas? Aí você vira para mim nesse momento e vai falar o quê? Você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Calma, vamos separar aqui, ó. Vou fazer a divisória. Vem comigo, fazendo a divisória aqui. Se liga. Pessoal, sempre a questão, ó. Ele deu que o A bateu 200. E outra coisa, olha como o método dos 50 é poderoso. Porque eu já sei que o problema é de conjuntos. Não é porque eu estou na aula de conjuntos. É porque ele diz aqui que 50 liam os dois jornais. Então se lê os dois jornais, é interseção. Então o problema é de conjunto. Vamos separar. O A são 200, o B são 250, A e B, os dois jornais são 50, e 210 não liam nenhum. Então não leem nenhum, 210. Beleza? Ele quer saber quantas pessoas foram consultadas. Ou seja, ele quer encontrar o total. É isso que ele quer encontrar. Ele quer encontrar na real o total. Vem comigo aqui então, que ele quer encontrar o total. Beleza? Vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer aqui, galera? Ó, todo o problema de conjunto, nós vamos montar um diagrama, tá? E nesse diagrama, você sempre vai ter esses elementos aqui, ó. Primeiro, esse daqui é o que nós chamamos de conjunto universo. É onde estão todas as informações. É o total, né? Que é justamente o que eu quero encontrar. Depois, pessoal, vocês vão ter os diagramas, né? Os diagramas, ó. Quem faz o A e quem faz o B. Beleza? Deixa eu apagar aqui pra ficar mais bonitinho. Quem faz o A e quem faz o B. Opa, ficou pior do que estava, né? Quem faz o A e quem faz o B. Deixa eu melhorar. Ah, Renato, vai lá. Calma, amor. Isso daí é pra você, ó. Faz o A e o B. Beleza? Aqui tá o A. Aqui, eita. Tá o conjunto A aqui. E aqui tá o conjunto B. Correto? Conjunto A e conjunto B. Maravilha? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou até aparecer novamente. Todo problema assim, você vai começar a questão fazendo o quê? Pela interseção. Você sempre começa o problema por aqui, ó. Pelo que tem em comum. E nesse caso, quem tem em comum? 50. Então, eu vou botar aqui, ó. 50. Beleza? Vou botar de azul aqui. 50. Tá? Então, 50 tá ali. Galera, muita atenção. Quando ele fala que o A, se os 200 fazem o A, ele tá falando que 200 estão aqui e aqui. Tá? Então, o 200 é a soma desse cara aqui, mais o 50. Logo, pra eu chegar ali, naquele pedacinho, eu vou ter que pegar 200 e tirar os 50. Correto? Isso vai ficar 150. Show de bola? Agora o B. Mesma coisa o B. O B são 250. Só que é isso mais isso. Então, como é que vai ficar a minha brincadeira? Vai ficar 250 menos 50. Acabou. Isso daí vai mudar 200. Tudo bem? 200 lá do lado de fora. Agora, ele diz que 210 não fazem. Então, 210 estão aqui fora. Beleza? 210 estão aqui fora. Agora, o que ele pediu, família? Ele pediu pra gente o quê? O que ele pediu? Ele pediu o total, né? Quantos foram consultados. O total. Agora, você vai somar todos esses caras que estão aqui dentro de azul. Todos esses caras que você vai somar, vai tirar o total. Então, como é que vai ficar o total, família? Vai ficar 150 mais 50 mais 200 mais 210. Correto? Isso daí vai dar 200, 400, 610. Então, tá aí. O teu total são 610. Maravilha? Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória, letra B. 610 é o meu total, tá? 150, 200, 400, 610. Zero trauma? Então, assim, você já aprendeu a fazer os conjuntos. Sempre começando de dentro pra fora, tá? Agora, vamos lá. Vamos ver essa questão aqui. Sempre que você for começar uma questão, você vai começar usando o método 250. Se liga. Por quê? O método 250, ele é muito poderoso. É sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Um grupo é formado por 410 ciclistas. Desses ciclistas, 260 praticam natação e 330 correm regularmente, né? Sabendo-se que 30 ciclistas não nadam e não correm regularmente, o número de ciclistas que praticam natação e correm regularmente é... Opa! Probleminha pediu o quê? A interseção. Então, se o probleminha tem interseção, o problema é de conjuntos. Muito bom, família. Muito bom. Vamos quebrar tudo aqui. Vem comigo. Ó, celebra. Cilebra. Eu tenho um total de 410. Ele falou pra gente, né? Total é 410. Já tô com 50% da questão à mão. 1,50, velho. E aí, ele fala que praticam natação são 260. Correm são 330, né? Ele tá falando isso pra gente. E 30 não nadam nem correm, né? Não nadam nem correm, são 30. Aí, ele pede quantos praticam natação. Calma aí. Fiz errado. Quantos praticam natação e correm, né? É isso que ele pede pra gente. Quantos caras praticam natação e correm? Aí, você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem com o papai. Olha só. Tem um grande bizu aqui, galera. Tem um grande bizu. Uma grande técnica. Toda questão que te der dois conjuntos, dois conjuntos, e pedir interseção. O que você vai fazer? Vai fazer isso daqui, ó. Toda questão que te pedir dois conjuntos e pedir interseção dos dois. Você vai fazer isso, ó. Soma tudo. Você vai somar tudo. E vai diminuir do total que tem ali. Beleza? Posso fazer isso sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Você soma tudo e diminui do total. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a interseção dos dois? NC, né? Opa, tirei aqui. Como é que vai ficar a interseção dos dois? NC. Vai ficar... Soma tudo. Você soma 230... 260, perdão. Com 330. Com 30. E tira do total, que são 410. Beleza? Você faz isso. NC. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar... 260 mais 330 mais 30 menos 40. Isso daí dá 580. Acabou. 580, né? Isso daí já dá direto 580. Isso daqui dá 580, ó. 260 mais 330 mais 30 dá 620. Calma aí, 580, tá maluco? Isso daqui dá 620. Menos 410, aí 620 menos 410. Isso daí dá 210. Então, NC são 210, correto? Então, qual é o meu gabarito? 210. Qual é a alternativa correta? É a letra... É... Marco V da vitória na letra E. Acabou. Então, Renato, se dá certo sempre ou só toda vez, cara. Pediu interseção de dois com dois conjuntos. Faz isso e vai ser feliz. Não se estresse. Beleza? Tamo junto. Então, bora lá. Continuar. E agora? Meu Deus! Você vai falar isso pra mim, né? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso agora, Renato? Me salva. Olha só. Sem mistério. Problema... Como é que eu sei? Primeira coisa. Como é que eu sei que o problema é de conjuntos? Tem interseção. Se tiver interseção, é problema de conjuntos. Não precisa ficar criando pânico. Ficar desesperado aí com pânico, tá? Então, vem comigo, ó. Vem cá. O que que diz essa daqui? Você lê? Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, os entrevistados afirmaram o quê? 90 preferem a cor vermelha. 80 preferem a cor verde. 75 preferem a cor azul. 50 preferem as cores vermelho e verde. 40 as cores vermelho e azul. 35 verde e azul. 25, aí vai no vermelho, verde e azul. Opa, ficou horrível. Vermelho, verde e azul são 25. 25 e 20 preferem nenhuma cor. Aí ele pergunta qual a quantidade total de entrevistados. Meu Deus, que quantidade total. Deixei até aqui pra gente montar o diagrama. Botei tudo pra cá, tá bom? Primeira coisa, são três diagramas. Como é que você faz três diagramas? Primeira coisa é montar aquele conjunto universo. Deixa eu fazer tudo de uma vez. Primeira coisa é montar aquele conjunto universo bonito, né? Primeira coisa é montar aquele conjunto universo bonito. Depois você vai montar o vermelho, vai montar aqui o vermelho, não. Vai montar o retângulo do verde, por último do azul, tá? Deixa eu melhorar aqui, só pra ficar melhor a parte da interseção. O azul por último, tá? Aí eu vou botar aqui, ó, vermelho. Deixa eu escrever isso aqui, vermelho, né? Verde e azul, beleza? Eu quero encontrar o total, que é justamente isso aqui, tá bom? Quero encontrar o total, que é justamente isso aqui. Olha só. O processo é o mesmo. Você vai começar de dentro pra fora. Você vai começar fazendo a interseção dos três ali. Depois vem pra cá, pra cá, pra cá. Depois pra cá e pra cá, pra cá. E aí mata, beleza? Se tiver alguém fora, também marca. E assim vai. Aí tu mata a questão, tá? Não tem mistério. Vou te ensinar a fazer aqui desse jeito que você aprendendo a fazer isso, você mata qualquer questão de conjuntos com três. Então vem comigo aqui. Bora lá. Ó, vem comigo. Você que é aluno, né? Você que é aluno, faz parte do grupo dos 5% do nosso curso da PPMG. Pô, tem todas as aulas. Essa parte 1 aqui é uma revisão. Mas pra você recordar. E aí na parte 2 a gente vai fazer as questões, né? De selecão, beleza? Vamos lá. Interseção, galera. Começa aqui pela interseção dos três. Qual é a interseção dos três? 25. Então ali, aqui, vai ficar 25, beleza? Depois disso, eu venho aqui, ó. Vermelha e verde são 50. Vermelho e verde, galera, é esse pedaço aqui, mais esse. É o 25 mais aquele. Então pra eu chegar naquele pedacinho, o que eu vou fazer? 50. Vou botar até aqui pra ficar mais bonitinho. 50 menos 25. Que dá 25 também, beleza? Agora eu vou pegar aqui, galera, a vermelha e azul, tá? Vermelha e azul. Beleza? Que é o que tá ali. Vermelho e azul são 40. Então ali vai ser 40 menos 25, né? 40 menos 25 que dá 15. Beleza? 15. Agora eu vou pegar aqui, ó, verde e azul, né? 35. Então ali vai ser 35 menos 25 que dá 10. Tudo bem? 10zão. Show de bola. Respira. E agora vamos ver aqui o vermelho, ó. O vermelho. Vermelho são 90, ó. Então esse pedacinho aqui, galera, vai ser 90 menos a soma desses caras aqui. Então como é que vai ficar a brincadeira? Ele vai ficar 90 menos a soma de 25, 25, mais 15, tá? Mais 25, mais 15. Isso daí vai dar 90 menos 65, né? 90 menos 65, quanto é que dá 90 menos 65, ó? Isso daí dá 25, correto? Beleza? Isso foi vermelho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o verde. O verde vai ser 80 menos a soma desses caras. Acompanha aqui essa soma. 25 mais 25, 50, mais 10, 60. 80 menos 60. Pluf. Dá 20, né? E o azul, galera, vai ser 75 menos a soma desses caras aqui, ó. Pluf, pluf, pluf. É 25 mais 15, 30, 40, 50, né? Menos 50. Logo, isso daí vai dar, pluf, 25. Show de bola? E ainda tem a galera que fica do lado de fora, que são 20, né? Vou botar aqui, essa galerinha aqui do lado de fora, que é 20. Agora, pra eu encontrar o total, o que eu tenho que fazer? E somar todos esses caras que estão aqui dentro, de azul, que não estão nas setas. Então, o total, galera, ele vai ser a soma de todos eles. Agora, presta atenção aqui. Deixa eu te dar um grande bizu aqui. Quando tu for achar o total, repara. O vermelho é o maior, 90. E o vermelho, galera, ele representa isso aqui, ó. O vermelho representa isso tudo. Isso tudo aqui é o vermelho, correto? Isso tudo é o vermelho. Então, eu não vou somar esses números, porque eu sei que aqui tem 90. Então, eu já vou botar aqui 90, tá? Já vou botar aqui 90. Show de bola? Mais, ó, eu já somei isso tudo aqui. Tudo que tá aqui dentro, eu já somei. Falta eu somar quem? Falta eu somar quem? O 20, o 10, o 25 e o 20. Ó, ganhei tempo, pegou? Então, 90 mais 20, mais 10, mais 25, mais 20. Correto que foi? A galera que ficou de fora. 20, 10, 25 e 20, tá? E aí, essa soma aí, família, vai dar 90 mais 20, 110. Mais 10, 120. 145, 165. Então, o total são 165. Esse é o total, 165. Zero trauma? Tudo lindo aí, galera? Tudo lindo? Então, ó, cara, probleminha com conjunto agora. Não vai ser mais problema, não vai ter mais discussão aí, não vai ter mais gritaria pra nada. E se você seguir exatamente o que eu acabei de ensinar, cara, tu vai evoluir muito como nosso aluno Rodrigo, ó. Estou plenamente feliz pela aquisição deste belíssimo curso, pois vejo o quanto ao longo dos anos deixei de passar em diversos concursos e até mesmo em vestibulares por não compreender matemática. Mesmo me matando de estudar horas a fio, muitíssimo obrigado pela sua existência, professores, e por contribuírem para o meu e dos demais alunos ao sucesso profissional. Por quê? A vida inteira, quando ele fala aqui, ó, estudou, né, mesmo estudando horas a fio, é porque estudava da maneira correta, não tinha um passo a passo, não tinha um método. E se você quer ter acesso ao nosso passo a passo, ao nosso método específico para o concurso da Polícia Penal de Minas, cara, esse é o curso que vai te ajudar. Faz uma coisa, aqui na descrição tem o link do curso, clica, compra ele, experimenta por sete dias, se em sete dias você não gostar, a gente devolve o teu investimento, tá? Você pode experimentar, compra e experimenta. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui no WhatsApp do Júnior, fala com o Júnior, ele tá aí no bate-papo, mas fala com ele, que ele vai tirar todas as tuas dúvidas para você ver, ter acesso ao método MPP na íntegra, tá? Aí manda mensagem no WhatsApp, tá? É o WhatsApp, vou botar aqui é o Zap do Júnior, tá bom? Você manda mensagem, quero... PPMG para o Júnior, que ele vai mandar para você, tá? O link do curso para você não errar, mas o link tá aqui na descrição, se tu não vai, vou comprar, já vai, porque aí tu vai ter acesso a todo o passo a passo. Inclusive, galera, eu falei que teria a parte 2, e a parte 2 são questões, até questões da banca aí, né? Mas ela é específica para quem é aluno do grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de qualidade, e 5% é o nosso melhor conteúdo que é pago, onde você tem o nosso suporte, você tem o passo a passo do método, se tu tiver dúvida, tem o suporte ao aluno, abaixa cada aula, a gente responde. Então, cara, é isso, tá bom? Se tu quer o nosso suporte, tá aqui. Então, e além disso, vai entrar lá, em aulas do YouTube, vai entrar a parte 2, com questões do Silicon. Então, não perde tempo, tamo junto, te aguardo na aula, beleza? E fechamos aí essa aula, deixa eu fechar, fechamos aí essa parte 1, te vê, pula o muro, que ele tá baixinho, vem com a gente para o concurso da PPMG, para você gabaritar, tamo junto, para cima deles, até as aulas lá no nosso curso. Se tu não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, para ter acesso a mais conteúdos como esse. Tamo junto, até a próxima. E aí